Olá, gente! Gente, eu comprei uma mesa nova, uma mesa nova, velha, tá? Nova pra ir pra casa, mas ela é antiga. Tipo da era colonial das... Chama... Rainha Ana, que chama essa mesa, tá? O estilo dela, tá? Gente, é uma mesa maravilhosa. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse estilo, mas eu adoro o importante que eu gosto, né? Pra minha casa. O porquê que eu peguei essa mesa, gente? O porquê que eu escolhi essa mesa? Essa mesa é madeira bruta. Gastou eu, o meu marido e meu sogro pra carregá-la de pedra da garagem. Tão pesada que ela é, tá, gente? As cadeiras estão bem assim, regaçadas, tá? Porque o homem ia arrumar pra mulher dele, mas a mulher dele morreu, aí ele desistiu, vendeu a casa e mudou. A gente comprou por 50 dólares esse jogo de mesa. 50 dólares, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou reformar ela toda. Vai ficar maravilhosa. Eu vou usar pro resto da minha vida. Olha, essa cadeira aqui, o senhor, ele já tinha começado a reformar, viu? Ele ia deixar pra mulher, reformar pra mulher dele, mas a mulher dele acabou morrendo de câncer, tem dois anos. Aí, o que que ele fez? Ele vendeu a casa dele e tá indo embora. Aí, resolveu vender, estraender tudo. Ó, ele começou nessa cadeira, né? Igual ele tirou, olha, ele tirou o estofado, né? Aqui tá o papel, o papel não, mas o pano, olha. Pano bem grosso, parece que é de sofá mesmo, olha. Tá vendo, gente? Então, eu vou ter que tirar esses negócios e... Deixa eu deixar aqui pra mim ter noção do que que tinha aqui, né? Pra mim, quando eu for consertar, né? Então, essa aqui, ele já deixou toda, ó. Tá na madeira, né? Novinha, novinhinho. Tá na madeira certinha. E essas, as outras cadeiras, é verde, tá vendo? A gente não tem nenhum defeito, não tem nenhum quebradinho, tá? Olha, muito linda a parte. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa aqui é a parte da frente da cadeira, ó. Tá usando muito isso aqui agora. Usando muito mesmo. Aqui, as pernas da mesa, ó. A perna da mesa é essa aqui. É um verde, um verde, assim, meio azulado, antigo, sabe? Não é azul. Não é verde, é azul. Sei lá, é um rústico. Olha que linda a perna da mesa. Tem esse pezinho aqui, ó. Parece um pezinho de um bichinho. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Eu vou limpar tudo. Vou ficar bonitinho as outras pernas aqui. Olha, gente, é assim, ó. Tem essas duas divisores, tá? Olha que você vê como que... Gente, olha que você vê a grossura dessa mesa. Olha. Olha que... É madeira mesmo. Mesmo, mesmo. Então, dá pra vocês verem a qualidade desta mesa, ó. Tem essas duas partes, né? Que você coloca no meio pra poder a mesa ficar maior. Olha a grossura dessa mesa. Olha a grossura dessa... Detalhe dela também, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem se eu faço isso aqui. Vai dar... Olha que, gente, o detalhe dessa mesa. Olha o detalhe dessa mesa. Maravilhosa. Simplesmente maravilhosa essa mesa. Tá? E aqui, ó. As ladinhas da mesa, né? Se eu colocar isso aqui no meio, ó. Tem a partezinha aqui também, ó. Tá bem sujinha, né? Aí você coloca aqui pra receber as visitas, né? Ó, mas é isso aí. Que linda. Bem linda. Eu estou muito ansiosa pra poder restaurar essa mesa, gente. Eu vou fazer essa semana. Quero usar. Quero usar. Eu vendi outra mesa. Tá? Eu vendi outra mesa. Bem, minha amiga tá interessada. Não sei se ela vai ficar, né? Janina, my friend. Vamos ver, né? Então, vamos lá. Vou no mercado comprar umas comidinhas de novo pra Sara. Sabe? Daqui a pouco eu volto. Cheguei do mercado. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra a garota. Pra Sara. Tá, gente? Tá? Foi pronto. Tive seis. Onze comidinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas comidinhas é orgânica, tá, gente? Eu só compro orgânica, tá? Ó, essa aqui tem banana, laranja e abacaxi. Eu compro pra ela essas comidinhas, assim, de... Assim, já pronto, mas é só de fruta, tá? Só de fruta. É tipo um crema, gelatina, ou se não, aquelas coisas que vocês colocam no pão, geleia. Sabe? É isso. Mas é muito gostoso. Essa aqui é de banana. Ó, só banana. Essa aqui é de goiaba, pera e morangos, olha. Delícia. Hum, essa deve ser gostosa, hein? Essa aqui também é de banana, abacaxi e laranja. Essa é de manga, olha, manga. Essa aqui também, ó, da Gerber, mas é também orgânica, ó. Esse aqui tá orgânico, minha unha tá horrorosa. É maçã, morango e... Como que chama isso aqui? Beterraba. Não, é beterraba, eu não sabia, não. Nem parece, né? Beterraba. Essa aqui, gente, é essa aqui, ó. Essa fruta aqui, ó, que é bom pra fazer cocô. Prums, que chama. Esse aqui eles dão muito pra beber quando eles têm um problema de estômago, essas coisas assim. Isso aqui é ótimo pra criança. Prums, tá? Vou comprar só uma dessa. Essa aqui é de banana também. Maçã, o preço é de maçã. Essa aqui também é de beterraba, maçã e morango. Essa é de maçã e de mestilho. Ah, não, mestilho, blackberries. Blackberries, eu não sei o que é blackberries no Brasil, mas é essa frutinha aqui, ó. Tá achando uma uvinha. Amêxia. Não é amêxia não, gente. É, essa é amêxia preta. Blackberries. Não sei. Não sei. Eu já comi isso aqui na roça. Na roça eu tenho, no meio do mato, essa frutinha. E também pra ela, olha, esse iogurte pra beber. Também é natural, orgânico, ó. Tem de morango, baumilha. Três de morango com baumilha e três de mestilho. Que é essa frutinha aqui, ó. Muita vitamina. Agora tá aqui, olha. Não tá aberto não, tá? Só botar as outras. Põe fora. E comprei também esse cereal aqui de arroz. Eu comprei de aveia, mas o de aveia, tá deixando ela constipada, gente. Então eu comprei. E não tô dando mais o mucilom. Eu comprei o mucilom. Eu não sei se é o mucilom ou se é a aveia que eu deixando ela ressecada. Então eu comprei de arroz dessa vez. E esse aqui é bom. Você pode pôr em tudo. Na papinha, nas frutinhas. Você pode pôr em tudo. Então esse aqui é uma das melhores marcas da Gerber. Oi, gente. Eu fui no TJ Maxx. Eu comprei outro panelo de fazer arroz. Que a minha pifou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vermelha. Bonita, né? Custou R$ 79,99. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vermelha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ah, ela sai. Olha o tampo dela. É uma panela de pressão, mas faz tudo. Faz tudo que você precisa. Ó. Tem... Ah, tá. Tem as azulinhas. Gente, ó. Tem a panela. Olha. A panela. Mas caso sobrar alguma coisa aqui, você pode pôr com a tampa. Você pode pôr com a tampinha, ó. Pra guardar. Aí. Chique, né? Aí você põe a tampa, ó. Legal, zona. Tem isso aqui também pra você... Tem essa aqui. Tem essa extra aqui que vem também extra. Gente, veio uma concha. Uma conchinha. Uma espátulazinha dessa aqui, ó. Vem um negocinho desse pra pôr pra água cair aqui. Você põe ele atrás. Tem o copinho do arroz. Veio isso aqui. Você pôr legumes, eu acho, né? E a tomada com o livrinho de receita, eu acho. Ó, tem o livro de receita. Como você faz as coisas. Tem várias receitinhas. E o manual de instruções. Mas é muito bonita. Olha lá, gente. Abrindo a piscina, ó. Limpando a água. Tiro a capa verde, né? A capa lá. Ele se enrola ela, ó. E guarda na garagem. Aí quando é no outono. Quase chega no outono. Quando tiver frio. Eles colocam de volta. Aqui eles vão colocar cloro. Vai tá colocando as deradinhas. Já colocou a casa de lá. Coloquei o meu sobrinho pra trabalhar. Vai pagar, vai pagar. Vai pagar, Gabriel. Com abraço. Vai pagar. Bruno, segura. Gomes, Gomes. Não, Amanda, o que não? Não, não. Hoje é domingo. Minha família está aqui. Minha irmã, o filho dela, o amigo nosso. Os meninos brincando na piscina. Fiz comida. Eu e a querida. Ela fez vinagrete. O nosso amigo tá fazendo churrasco. O Elk. E é isso. Eu fiz arroz. Então vamos lá fora. Gente, o Gabriel. Gabriel. Falou, Gabriel. Gabriel, querida. O Elk, churrasqueiro. Salve, salve, gente. Hã? Salve, quebrado. Aqui, gente, ó. Tem o macarrão. Arrozinho. Vinagrete. E a carninha está aqui, ó. Toda a pouco. Aqui, ó. Tem não. Mas eu vi. Lá onde? Lá no... Pirraça. O outro com pirraça lá. Olha, gente. Pô. Falau, é o que mais nada, né? Porque ninguém sabe nadar. Eu nada pra caralho. Eu sei nadar. Eu não fumo do mal. Olha. A gente sabe nadar. Aqui, eu sei nadar. Ó. Um, dois, três, já. Nossa. A querida não jogou ela na piscina. Nossa. Gente, vou mostrar pra vocês. Vou colocar de graça aqui um jogo de... Um jogo de jantar. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa. Tudo de graça. Olha. Isso aqui e todas as cadeiras. Tem berço ali, olha. É igual a minha cadeira. Igual as minhas cadeiras. Tipo, né, gente. Os assentos estão uma bosta, né? Podre. Mas essas aqui estão as melhorzinhas. Olha. Eu vou levar duas delas. Vou levar duas dessas cadeiras. Gente, esse imóvel. Olha esse imóvel. Tem espelho. Tá lindo, olha. Tá lindo mesmo. O berço também tá bonito, ó. Berço, paixão. Tá vendo? Então, vou pegar duas cadeiras dessas. Olha, gente. Essa não tem nenhum defeitinho, tá? Então, eu vou levar. Já falei do que eu vou levar. Vou levar essas duas. Essa aqui tem. Mas esse aqui tem um buraco aqui, ó. Ah, essa aqui, ó. Esse aqui tá com tinta, ó. Então, eu vou levar assim mesmo. Gente, quando vocês, né? Se vocês vierem aqui e verem esse tipo de coisa na rua. Por exemplo, se você tirou dentro da sua casa e colocou na rua, igual tava ali, na parte perto da rodovia, já não pertence mais a você, tá? É considerado lixo. Então, você pode pegar. Ninguém vai chamar a polícia pra você, sabe? Então, aqui no estado onde eu moro, que é Connecticut, aqui, como é um estado, tipo assim, da província. Não sei se é província que chama, que fala, não. Mas é aqui é onde começou. Foi aqui em Nova York, Boston, Massachusetts, Pennsylvania. Esses estados é considerado um dos primeiros estados dos Estados Unidos, onde foi tudo começou, né? Então, aqui... Mephi, por favor! Então, aqui você acha muita coisa antiga. O povo só, assim, simplesmente joga fora. Essas cadeiras não tem nada nelas. Estão firmes, bonitinhas. O pessoal tá, assim, né? Precisando de um pouco de amor, vamos dizer. Os bancos tá ruim, mas eu peguei duas pra poder fazer jogo com a minha mesa, né? Que eu tô reformando. Vocês vão ver. Qualquer dia desse aí eu vou terminar. Mas, é... O assento das minhas outras cadeiras, eu mandei fazer. Um senhor trabalha com isso aí já tem uns 50 anos aqui. Então, eu paguei pra ele fazer pra mim, tá? Ele cobrou 50 dólares de cada assento. Então, eu vou ficar aí no mar... Então, o senhor cobrou, gente, 50 dólares de cada assento. Vai ficar aí, mais ou menos, né? Seis cadeiras, seis, né? Trezentos dólares. Mas, eu vendi a minha mesa, né? Eu vendi a minha mesa, eu cobrei 200 dólares, né? Minha amiga comprou. Então, eu vou usar o dinheiro, tá? Que ela me pagou pra mim arrumar minhas cadeiras. Por quê, gente? É uma mesa e as cadeiras antiga. Então, tem uma madeira boa. Então, vai durar a vida toda, né? Então, compensa eu gastar um dinheirinho, né? Porque, tipo assim, um jogo de madeira aqui é caríssimo, gente. Os dois me dão uma mesa pesadona, sabe? De madeira boa. Então, essa mesa que eu comprei é de madeira boa, sabe? Então, eu vou, né, gente, arrumá-la. E a outra que tá estragada, né? O acento, essa parte de trás do encosto. Eu mandei a mulher arrumar. Essa foi cara. Gente, o negócio tudo é ficar a mão, sabe? De gobalaio. A mulher cobrou 120 dólares. Só nessa cadeira. Então, tá bom, né? Eu já tenho a tinta, não vou gastar mais nada. Então, agora é só trabalho, braçal que eu tenho que fazer. E não vejo a hora de ficar pronta, gente. Tô muito feliz com a minha mesa velha. Minhas cadeirinhas velhas. Olha, gente, já cheguei em casa. Vou pegar minha cadeirinha velha. Olha, o acento favoroso. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente. Olha, gente. Olha aqui. Olha, que bonita. Tem florzinha. Gente, vou fazer uma loucura. Eu vou voltar lá e vou pegar as outras quatro cadeiras. Olha, gente. Olha, gente. Ai, ai, ai. Tipo, virava não. Peguei tudo que só dessas. Né? Então, vamos embora, gente. Vamos embora para os cachos. Gente, agora eu vou tirar minhas cadeiras daqui. Nossa, ó. Minha espinha aqui. Olha como eu vim. Como eu vim embora. Essa aqui, ó. Ai, gente, é delícia. Agora eu adoro lixo. De graça ainda. Não é lixo. É relíquia. Coisa boa. Sim. Eu gosto de pegar. Ah, sim, sim. Eu gosto de pegar. Você tem mais? Sim. Mais uma vez. Você sempre coloca eles em frente. Então, vamos lá. a gente já coloquei na garagem vou mostrar para vocês quase igual a minha mesa assim né os assentos também ruim e essa aqui eles tiraram olha o encosto de braço tá vendo tiraram tem um buraco aqui agora né estirar o encosto mas nada aqui eu tenho uma massinha para colocar aqui eu posso colocar tampar e lixar e pintar vai ficar lindas porque se não der certo com aquelas eu tenho essas extras o gente tá muito bem conservado essas que eu achei hoje quer dizer meu sogro viu na rua me falou eu fui lá rapidinho peguei sabe as outras tá aqui então foi seis cadeiras bom então espero que vocês tenham gostado desse vídeo fique com Deus e até a próxima e gente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito deixe seu joinha e até a próxima se Deus quiser tchau